Segura aí, cuzão. Que é louco pra caralho, esse pitaquete. Ei, cuzão, deixa eu dar uma volta aí nesse chat. Você tem coragem de deixar o bocado expilotar um pouco? Que quebrou, gente. Era esse? Foi esse que tu quebrou. Ei, que porra, tia. Piada. Piada, aqui cê é louco, piada. Aqui tem várias escadas, cuzão. Piada, aqui, pra mim, 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 velho. Ganhei 5 mil no John. John disse que eu ia me dar 5 mil. Me dá 2,5. Me manda 2,5. Não vale nada, não, cara. Essa água aí é um esgoto no crank, hein, gênero. Caralho, gênero. Pé tá tudo cortado, hein. Cortou o pé, hein. Cortou o pé, ó. Ó. Cortou o pé. Só brincadeira.